Vou baixar aqui um pouco de Rio Branco pra vocês, porque eu não vou baixar muito, porque eu não conheço a capital Rio Branco, né? Mas aqui é o trânsito, um pouquinho. Sabe que ele é de novo, ele é de Senzac. Bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite, não sei que hora você vai ver esse filme no YouTube, Poeta do Evo Eventes. Eu já agradeço a todos, muito obrigado. Estou aqui no Hotel Loureiro, um hotel muito bacana, bom que vocês vim pra família. Estou esperando aqui, muito bacana, pessoal, muito agitado. Valeu por aí pra caixa econômica. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL